Meu nome é Maria Helena Charreta, tenho 82 anos, moro em Guarapari. Há uns tempos atrás, comecei a me sentir mal, muito cansaço. Eu não conseguia dormir direito, principalmente deitar do lado esquerdo. Hoje estamos aqui em Vitória, nós vamos para mais um episódio do 4Valves Tour. Música Então, a minha mãe é uma mulher muito ativa. Ela sempre foi muito ativa, ela faz mil coisas ao mesmo tempo. Durante o dia, se ela está deitada, você pode procurar que ela está mal. Mas a senhora Vinha, nos últimos três meses, mais ou menos, vem piorando muito o cansaço. Quando chegou lá, ele pediu mais uma série de exames para complementar aqueles e identificou que o problema dela primário não é na válvula mitral, é nesse espessamento desse músculo. E às vezes se confunde com a estenose da válvula. Sim. Ou insuficiência da válvula mitral ou a estenose da válvula ósseca. A chamada cardiomiopatia hipertrófica é um espessamento do músculo do coração, do septo, que divide o ventrículo direito e do esquerdo, e ela pode ou não causar sintomas. Na nossa parte clínica, o que a gente vê dos pacientes é a sintomatologia. É o que a gente mais observa, é a limitação para as suas atividades. Quer dizer, coisas do dia a dia que a senhora gosta de fazer, não está podendo fazer ou está fazendo com dificuldade por causa da falta de ar, é isso? Depois que você injeta a hemorônia, que você injeta a pessoa... Primeiro, eu tenho esse homem. Uns quatro meses, ela começou a cansar. Ela falou assim, eu estou ficando muito cansada. E antes disso, ela estava reclamando que ela estava tendo umas palpitações de noite, uma espécie de arritmia, mas era mais à noite. Essa paciente, ela foi encaminhada para a nossa equipe, pelo cardiologista clínico dela, com a expectativa de fazer um procedimento minimamente invasivo, que pudesse melhorá-la, a qualidade de vida dela. Quando surgiu essa oportunidade de fazer uma coisa que vai melhorar a qualidade de vida dela, nós achamos bem interessante. E o que o doutor Renato apresentou para a gente, eu fiquei muito segura com ele, eu, minha família, nós nos sentimos muito seguros com o que ele apresentou de possibilidade para eles, porque ele foi muito claro. Com essa técnica nova que o doutor Sidney vai nos mostrar, a gente melhorou muito a segurança, não só a eficiência, a eficácia do tratamento, mas a segurança, diminuir as complicações. A miocardiopatia hipertrófica obstrutiva é uma doença extremamente limitante para o paciente. A ideia era ou a cirurgia, que pouca gente tem experiência, ou resolver o mesmo problema de causar um infarto nessa região que está extremamente espessada e causando obstrução. Então eu tive a ideia de um sistema extremamente seguro. Você tem uma polimerização rápida, você desenha o ramo septal, você tem uma obstrução de todo aquele ramo septal controlada, sem ter um extravasamento a nível tecidual extenso, com uma toxicidade grande. E a gente espera realmente o sucesso e efetivamente melhorar a vida dela. O tratado nos deixou bastante felizes. O paciente foi encaminhado para a recuperação da unidade coronariana, acordada, consciente e sem nenhum sintoma clínico. A nossa expectativa realmente é de que ela vá melhorar muito a qualidade da vida dela, vai reduzir os sintomas. Ela tem que continuar o acompanhamento médico com o cardiologista e continuar tomando algumas medicações que são fundamentais aí, como coadjuvantes no tratamento dela. Logo após a cirurgia, eu acordei me sentindo bem. No outro dia, eu estava tomando banho na cadeira, com acompanhante, mas tudo legal, tudo certinho. E foi melhorando todos os dias. Com três dias, eu já estava em casa, de alta. Tenho sentido vontade de fazer as coisas, mais ânimo, mais coragem para tudo. E foi ótimo o tratamento. E senti muito bem. E senti muito bem.